Você viu uma matéria ali no WhatsApp ou até receber um vídeo e você não sabe se aquilo é verdade ou mentira? Você vai pegar aquela informação e você escreve aqui em cima. Por exemplo, geralmente sempre rola aí na... Vez ou outra acontecem uns furos de reportagem como se fosse assim, tal pessoa morreu. Tal pessoa morreu. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que o Faustão estava em uma condição grave do coração. Ele fez um transplante de coração. Acho que todo mundo viu essa notícia. Aí quando vê aparece uma ali. Alguém recebeu lá no WhatsApp. Faustão acaba de falecer no hospital. Einstein, sei lá o quê. O médico que estava atendendo gravou um áudio e está aqui o áudio. E aí você escuta o áudio e está falando assim. Nossa, o Faustão acabou de falecer aqui. Meu Deus do céu. Aí você virou e falou assim. Nossa, meu Deus, ele acabou de morrer. Nossa. Entra no Google e vê se é verdade ou mentira. Faustão faleceu. Ou não. Aí você vai ver a matéria. Faustão está vivo e segue em tratamento. Tá? Não é verdade que Faustão morreu. Olha só, gente. Até previ. Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto, tá? Olha só. Não é verdade que Faustão morreu. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Como o Faustão tinha dado aquelas complicações, com certeza tinha acontecido notícia falsa de que ele tinha morrido. Com certeza. E está aqui a prova. Tem uma matéria no UOL falando que não é verdade que Faustão morreu. Então, isso é muito interessante. Tem que estar sempre antenado em como a notícia espalha para a gente não cair em notícias falsas. Tá bom? Agora, vamos lá. Interessante falar sobre isso. Checagem de fatos. Checagem de fatos. Alguns portais, alguns sites, né? Eles têm um setor próprio para fazer checagem de fatos. Esse é o trabalho jornalístico sério, vamos dizer assim, né? Como eu disse, eu já trabalhei em emissora e eu sei bem como funciona. A checagem de fatos, ela serve para quê? A checagem de fatos é um jornalista investigativo que vai ligar para as fontes para saber se aquilo é verdade ou não. Então, quando acontece uma notícia que espalha igual o vírus, né? Então, todo mundo vira assim, ah, deve ser verdade, deve ser verdade, não sei o quê. Aí, tem alguns sites que fazem verificação de fatos. Por exemplo, Aos Fatos faz isso, tá? O que é checagem de fatos ou fact-checking? Então, é como se fosse uma agência de jornalistas que serve somente para checar fatos, né? Vamos ver se eu entro aqui, se eu vejo algum outro. Como eu disse, né? Cada um tem... Cada jornal tem o seu núcleo de investigação, né? Então, por exemplo, dentro do IG1 tem Fato ou Fake, tá vendo? Aos Fatos, que esse aqui já é um independente, né? Uma checagem de fatos independente. Você pode ver aqui, ó. Fato ou boato? Ou boato? Inclusive, na Justiça Eleitoral tem também, né? Últimas checagens do próprio governo, né? Interessante. Então, Fato ou boato? Enfim, Fato ou Fake, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto